Um ambicioso planejamento estratégico possibilitou que a SM Sanduíches passasse de uma pequena fábrica familiar a uma rede de franquias do ramo alimentício. Usando a técnica do Oceano Azul, suas vendas passaram de 200 para 3 mil unidades por dia, expandindo seu mercado e criando seus próprios espaços de atuação. Também criou o Inova, um espaço onde seus colaboradores fazem sugestões sobre produtos e processos. Na SM Sanduíches, a inovação vem de dentro. A Agroindustrial Extrema conquistou um espaço no mercado com sua produção de cachaça e licores finos. Um dos frutos desse sucesso é o projeto Transformação Extrema. Graças ao saneamento que a empresa fez, o esgoto de um bairro é tratado e usado em forragem hidropônica para alimentar os animais que produzem o Estemilk, o leite que diariamente é doado para crianças carentes. Para a Extrema, o sucesso sem responsabilidade social é um triunfo incompleto. A Protect Confecções atua no mercado de equipamentos de proteção industrial agrícola no Brasil inteiro e exporta para América Central, Europa, Ásia e África. Todas suas vestimentas de proteção são produzidas por meio de testes realizados em campo e confeccionadas com materiais de alta tecnologia. Como diferencial, a Protect apresenta o tratamento com óleo de flúor carbono, que aumenta a resistência dos produtos. Protect Confecções, uma empresa que cuida do Brasil produtivo. Atente Confecções, uma empresa que cuida de origem a água e f monetary da construção potencial de sustentação e apresenta o estado. Atenta Confecções, um grande para treunfo eben Infravidal da Abracel. Atente Confecções, uma empresa que with escolha me idoliza Land nood. Explicações aí, uma empresa que um est militar de ARC lateral doorte no Brasil inteiro. Investgua com relação a tecnologia que o china pode DO de um planeta海icate swwederizou